A secretária de saúde de São Vicente, Mônica Prado, afirmou em entrevista coletiva que o pagamento das horas extras dos médicos e demais funcionários do hospital municipal, o antigo CREI, acontece nesta sexta-feira. A paralisação dos médicos teve início em julho. Em reunião com a Prefeitura, representantes dos profissionais prejudicados disseram que a rotina de trabalho retorna à normalidade quando os pagamentos forem regularizados. Em relação à falta de material hospitalar na unidade, o problema ainda é uma questão sem solução imediata. A Prefeitura abriu licitação para a contratação de uma nova fornecedora. O processo deve durar 30 dias. Leia a reportagem completa na edição desta sexta-feira do Diário do Litoral.